Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre grau de equilíbrio. E para entender o que isso significa, nós vamos retomar o exemplo que nós vimos logo na primeira aula. Nós tínhamos monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio em equilíbrio com dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Essa reação reversível aconteceu a 600 graus Celsius em ambiente fechado, num frasco, num frasco fechado. E o volume desse frasco era igual a um litro. Naquele exemplo, nós colocamos um mol de monóxido de carbono e um mol de dióxido de nitrogênio naquele frasco. Inicialmente, as concentrações dos produtos eram iguais a zero. Isso no início. E as concentrações dos reagentes eram iguais a um mol por litro, porque havia um mol de cada um deles no recipiente de um litro. No equilíbrio, nós vimos que as concentrações dos reagentes eram de 0,2 mol por litro, enquanto as concentrações dos produtos eram de 0,80 mol por litro. Isso aconteceu depois de 40 minutos de andamento da reação. E essas foram as concentrações de equilíbrio. Depois desses 40 minutos, as concentrações não mudaram mais. Se nós quisermos saber quanto de monóxido de carbono reagiu, é só fazer 1 menos 0,2, que é igual a 0,8 mol. Essa foi a quantidade de CO que reagiu. Então, 0,8 mol de CO reagiram. Olha só. Se tivesse reagido 1 mol de CO, nós teríamos 100% da reação. Para saber quanto da reação aconteceu, é só fazer uma regra de 3. Nós sabemos que 0,8 mol de CO reagiram. Isso equivale a quanto por cento da reação? Para fazer essa conta, é só multiplicar cruzado e nós vamos encontrar que X é igual a 80%. Essa porcentagem nos diz quanto a reação caminhou. Ou seja, qual foi a extensão ou rendimento da reação? Guarda esse nome. Rendimento da reação. O rendimento da reação foi de 80%. E o grau de equilíbrio é justamente isso. Nós vamos chamar esse grau de equilíbrio de alfa. E esse alfa é igual a quantidade de mols que reagiu sobre a quantidade inicial de mols. Então, vamos calcular o grau de equilíbrio do CO. É só ver quanto reagiu. Nós vimos que 0,8 mols de CO reagiram. E qual foi a quantidade inicial? 1 mol. Portanto, o grau de equilíbrio de monóxido de carbono nessa reação é igual a 0,8 ou, em termos percentuais, 80%. Agora, é importante observar que o grau de equilíbrio sempre vai ficar entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. Porque nunca vai reagir uma quantidade negativa nem uma quantidade maior do que a quantidade inicial de mols. E esse grau de equilíbrio, você vai olhar sempre em relação a uma substância. A gente pode resumir dizendo o seguinte, se o alfa é próximo de 1, significa que muito do que havia inicialmente reagiu. Então, nós podemos dizer que a reação tem extensão ou rendimento grande ou elevado. Por outro lado, se o alfa, o grau de equilíbrio, é próximo de 0, nós podemos dizer que a extensão ou o rendimento da reação é reduzido. O rendimento é reduzido. Para terminar, é importante dizer que o grau de equilíbrio costuma receber nomes particulares de acordo com a reação considerada. Por exemplo, a dissociação térmica da água, onde a água se dissocia em gás hidrogênio e gás oxigênio. E isso acontece a uma temperatura de 1.500 graus Celsius. E no caso da dissociação térmica da água, o grau de equilíbrio recebe o nome de grau de dissociação, grau de dissociação térmica da água. Pronto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.